Se você olhar para o céu no dia 27 de setembro de 2015, você poderá observar um raro evento astronômico, uma super lua e uma eclipse lunar total ao mesmo tempo. Para entender isso, observe que a órbita da lua possui um ponto mais próximo da Terra, chamamos de Perigeu. Ela ficará 14% maior em diâmetro. Isto é uma super lua. Para nossa sorte, isso se combinará com um eclipse lunar. É quando a lua passa diretamente pela sombra da Terra, adquirindo uma coloração vermelha. Uma super lua e eclipse lunar ao mesmo tempo. Será um evento realmente especial e raro. Nos últimos 100 anos, só ocorreram 9 super luas e eclipses lunares ao mesmo tempo. Na última vez que isto aconteceu, foi em 1982. O próximo, depois deste 2015, será apenas em 2033. Então, marque no seu calendário para o dia 27 de setembro de 2015.